Olá pessoal, aqui quem fala é o Valder e você está no canal GodotBR. Pois muito bem, eu criei aqui um esquema para fazer o famoso pulo na parede wall jump com o meu personagem. Eu não adicionei sprites ainda para poder fazer esse tipo de movimentação, mas como vocês podem ver ele está funcionando muito bem. Bom, desta vez eu não farei o passo a passo com vocês, porque eu tive que mudar muito o script para poder fazer esse tipo de movimentação. Então, ficaria primeiro um vídeo muito longo e segundo, seria realmente inviável fazer, porque o que diz respeito ao SLR jump, ele diz muito respeito sobre o script que eu estou usando para criá-lo, mas fica aberta a ideias para você criar o seu próprio wall jump de acordo com o script que você estiver usando, dependendo pode não funcionar, mas eu também deixarei esse aqui para download, para caso você só queira trocar as imagens e colocar o seu personagem aqui, né? Então, vou deixar aqui o script para download. Não custa nada pedir para vocês para se inscreverem no canal e ativar os sininhos da notificação. Outra coisa que é muito importante, que eu vou avisar para vocês antes de começar o vídeo, é que o meu primeiro jogo será lançado até sexta-feira dessa semana, provavelmente. O que eu estou esperando é só algumas informações para poder ver se eu consigo criar uma marca com o meu nome, uma marca empresarial mesmo, para poder distribuir o meu gamezinho. Vai ter uma versão gratuita para vocês testarem e jogarem e vai ter uma versão paga. A versão paga vai ser também para vocês me fornecerem aquela ajudinha, né? Porque eu trabalhei meses nesse jogo e não seria nada mal um reconhecimento financeiro, né? Mas aí ajuda quem quer, não estou pressionando ninguém, beleza? Vamos lá então, eu comecei a falar sobre o script, né? Tive que fazer algumas modificações, adicionar algumas variáveis a mais para que o game pudesse funcionar corretamente com o walljamp. E o maior desafio foi a subida e a descida do morro do personagem, né? Vamos mostrar aqui para vocês, né? Aqui a subidinha e a descidinha do morro. Tá. Para quem já está acompanhando o canal desde sempre, né? No começo dessa série, vocês sabem que aqui temos o morro. Eu tive que fazer o personagem conseguir subir e descer ele com maestria, né? Agora, eu precisei de usar o walljamp e para isso eu tinha que dar um impulso Y. Só que para funcionar ele descendo e subir no morro, o walljamp tinha que ser anulado, né? Porque a velocidade Y era anulada quando ele estava encostando em qualquer objeto, tipo a parede, etc. Enfim, então eu tive que tomar algumas medidas novas. Vamos começar aqui então, né? Cadê, cadê? Eu comecei aqui adicionando uma variável chamada impulso X igual a zero. Ela vai ficar em cargo da movimentação do impulso do personagem agora, né? Para a direita e para a esquerda. Porque a direção, ela não tinha alguns efeitos que o impulso tinha, que eu precisava poder fazer ele dar aquela afastadinha marota da parede quando ele está pulando. Então eu tive que adicionar aqui uma variável impulso X, ela inicialmente é igual a zero. Eu adicionei também outra variável chamada pulo na parede igual a falso. E para que isso? Para identificar quando ele está e quando ele não está pulando na parede. Se ele der um pulo na parede, ele vai ficar igual a true. E aí ele vai ter que soltar o botão de pular e apertar de novo para ele poder conseguir dar outro pulo na parede. Senão ele ia dar um pulo infinito na parede e ia subir a parede igual a Homem-Aranha, né? E não ia ficar igual ao walljump. Aqui temos a variável time pulo na parede. Acabou que no final das contas eu nem usei ela, né? No começo eu precisei de usar ela para poder fazer alguns testes. Mas ela acabou se mostrando desnecessária. Eu anulei ela do meu script, né? Ela está lá, mas ela não está funcionando. Então ela está meio que lamortona parada. Se eu precisar de usar ela para alguma coisa, depois eu ativo de novo. Vamos lá, né? Continuando, continuando. Vamos aqui para baixo. Cuidar dos movimentos do personagem. Ah, pois muito bem. Aqui, olha, eu tive que adicionar aqui na direção. Quando ele vai para a direita, por exemplo, quando a direção for igual a 1. Se ele apertar para a direita e não estiver pulando, etc. Esse tantão de coisa que a gente já fez juntos. O que é que eu coloquei para acontecer com o nosso brodinho, o nosso personagem, né? A direção dele vai continuar sendo 1 para poder manipular os sprites, né? Deixar do jeito que a gente quer. E o impulso X vai ser mais igual a delta vezes 15. Aqui eu posso diminuir e aumentar de acordo com o velocidade que eu quiser dele, né? Para a esquerda é a mesma coisa, só que aqui é menos 1. E o impulso X vai ser menos igual a delta, né? Aqui, no move local X, eu troquei tudo que tinha aqui na direção, né? Eu coloquei, em vez de direção, o impulso X. Coloquei aqui o impulso X. Coloquei aqui também o impulso X vezes a velocidade maior, que é quando ele aperta o quadrado para correr, né? No caso aqui seria o Z no meu teclado, né? Que eu usei para ele correr. Quem está acompanhando o meu canal já sabe. Quem não sabe, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Vale muito a pena, beleza? Vamos lá. Vamos continuando aqui. E finalmente eu cheguei aqui no pulo do personagem, que era onde eu anulo aqui o impulso Y e fazer com que ele não conseguisse executar o pulo na parede, né? Ele não conseguia dar um pulo na parede por causa disso aqui. Então, serviu para mais alguma coisa a variável pulo na parede, né? Só vai zerar esse impulso Y quando o pulo na parede for igual a falso. Aqui também tem outro caso que também zera o impulso Y para deixar mais fluido o pulo e outro que deixa quase próximo do zero, que é 0.2 também. Em tudo isso aqui eu tive que colocar que isso aqui só vai entrar nesse IF se o pulo na parede for igual a falso. Beleza? Aqui já passou. Podemos finalmente ir para o que realmente importa na hora de dar um pulo na parede, né? Aqui eu coloquei algumas Raycasts no personagem. Essas aqui para baixo eu não usei por enquanto. Talvez elas sejam usadas posteriormente quando eu tiver de trocar Sprite para ele não ficar grudado na parede antes de pular. Ok. E ficaram configuradas dessa forma aqui as Raycasts, né? Para quem não está acostumado a mexer com Raycasts isso aqui é um Node do tipo 2D. Eu adicionei aqui um filho 2D para o personagem do tipo Node 2D. E aqui eu coloquei uns filhos Raycasts, né? Aí cada um mudou do jeito que eu queria. Tá. A posição dele eu vou colocar mais ou menos próximo da cabeça dele, assim. E outro próximo da perna. E o importante aqui é que vocês vão ter que ativar a colisão para detectar toda vez que estiver colidindo a Raycasts. Deixa eu ver se aqui a gravação está fluida. Se está fluida, perfeita, tranquila. Aqui tem a Raycasts esquerda. Aqui temos a Raycasts direita, cima, né? E direita, baixo também. Aqui também no Rotate eu tive que colocar 90 graus para que está virada para a esquerda. Para a setinha ela começa virada para baixo, para 90 graus ela vira para cá. E eu coloquei aqui na Scale dela 0.2. O que eu coloquei 0.2? Para ficar menorzinha, né? Para ela só interfere mesmo quando o personagem começar a bater e a escalar a parede, né? Para ele não ficar batendo a parede antes do personagem enxergar o plano para ele não ficar tão visível para o player, né? Então eu coloquei aqui no tamanho 0.2 no Y porque esse aqui está virado de lado. Na verdade, esse aqui era para estar para baixo porque esse aqui é a escala Y. Então aqui no Y eu vou colocar um tamanho 0.2. A escala X vai continuar sendo o mesmo. E aqui é o positive não tem nada a ver. Rotation 90. Aí se eu colocar nesse aqui da direita, a Rotation vai ser menos 90 para ele virar para a direita ou 180 se você preferir. Aí fica o seu critério, beleza? Tranquilo, é? Vamos voltando aqui. Criado esses nodes, né? Com muito amor e com muito carinho para vocês. Agora vamos começar mesmo, né? O AllJump aqui foi criado aqui dentro desse comentário para ficar bem organizadinho, bonitinho. Poderia ter sido feito em uma função? Poderia também, né? Eu até estou pensando em começar a usar mais funções para esse tipo de coisa diferente para deixar o código, o código, o script mais organizado mesmo, né? Estou falando em códigos assim, parece que são códigos. Mas vamos lá, né? Aqui estamos aqui em um Cray, Cray, que é o Node 2D, barra Ray esquerda baixo ponto scolizing, ou seja, quando está colidindo. Ou quando a Ray Cache esquerda cima estiver colidindo, ó, Ray esquerda cima scolizing, aí eu coloquei um outro if. Para que esse outro if? Ele vai se comportar como se fosse um and. Por que isso? Para ficar mais fácil de eu visualizar aqui o código mesmo, se eu quisesse colocar aqui em cima and impulso y maior que 0.3 and esquerda, funcionaria igualzinho se eu tivesse colocado aqui em cima. Só que aí eu só coloquei um if e coloquei e continue aqui embaixo. Aí só vai entrar aqui se essas condições forem atendidas e essas aqui de cima também, né? Fazendo com que isso aqui comporte-se como se fosse um and, só deixa mais organizado para visualizar, né? Agora vamos explicar o porquê de cada um deles. Se o impulso y for maior do que 0.3, quer dizer o seguinte, quando ele pula, né? O impulso y fica igual a menos 0.7, ou seja, é menor do que 0.3, né? Menos 0.7. Então, ele estará caindo. Isso vai fazer o quê? No que vai ajudar? Quando eu pular para cima, não vai ficar um pulo lento. Por que ficaria lento? Por causa desse 400 aqui, beleza? Então, essas condições só vão ser atendidas quando o personagem estiver caindo. Nunca quando ele estiver pulando para cima, para não atrapalhar o pulo dele para cima. End, esquerda. Ele também tem que estar apertando para a esquerda, igual no Mega Man X, né? Para ficar preso na parede. Aí, a velocidade y dele vai ficar igual a 400. É como se eu tivesse diminuído a gravidade temporariamente. Para quê? Para dar aquela sensação de que ele está arrastando a parede, que ele está deslizando com menos fluidez. Ele está caindo mais devagar, né? Aí, eu continuo aqui, né? Mais um ifzinho, depois que ele está caindo devagar. If pulo, que aí finalmente vai dar o wall jump, né? End pulo na parede igual a falso, ou seja, ele não pode já estar executando o wall jump anterior. Ele está dentro desse wall jump. Então, aqui, ó, o impulso y vai ser igual a menos 0,7. Ele vai dar um pulinho para cima. A velocidade y vai voltar a ser 900. A gravidade, então, vai voltar a ficar grande. Isso vai possibilitar que ele dê um pulo maior. A direção dele vai ser igual a 1, porque ele vai para a direção contrária da parede, né? Ele está pulando aqui da parede, por exemplo, está arrastando, vai dar um pulo. Ele vai para cá, né? Então, a direção dele vai ter que mudar. Se ele está para a esquerda, ele vai ter que virar para a direita, porque ele está pulando para cá, né? Vai dar aquele empurrãozinho para ele, né? Talvez isso aqui não seja tão necessário, mas, assim, por enquanto eu estou deixando. Deixa eu até tirar aqui para poder ver se muda alguma coisa. Acho que não vai mudar nada. Isso aqui ficou até desnecessário. Ficou de código lixo mesmo, né? É, não. Não serve para nada, não. Então, podemos tirar aqui a direção. Só um impulso mesmo, que vai ser importante a gente mudar. Olha só que bonitinho. Eu descobri um código lixo no meio da minha videoaula. Que coisa linda de se dizer, né? Não é nem porque eu sou bagunceiro, não, tá? Ó, então aqui, ó, pulo na parede, vai ser igual a true, ou seja, ele não vai poder ficar pulando infinitamente, só segurando a tecla de pular, né? O impulso x vai ser igual a 4. Tranquileba. Quer dizer que vai empurrar ele para a direita, porque positivo empurra para a direita. O time pulo na parede, eu nem preciso mais colocar isso, acredito, já que eu não estou mais usando isso. Deixa eu ter, opa, tiki, tiki, li. Outro código lixinho, que eu tinha colocado. Vamos ver se isso aqui vai interferir em algo. Eu acho que não vai interferir em nada. Se interferir, eu volto. Interferiu pouca coisa, parece que o pulo dele ficou mais próximo da parede. Se eu quiser aumentar isso aqui agora, eu só coloco aqui, acho que um 8. Qualquer coisa. Se não, o time pulo na parede volta a ser útil. Volta a ser útil, então. O time pulo na parede, vamos voltar daqui. O que o time pulo na parede vai fazer, então, vai evitar que aconteçam conflitos. Então, coloca de volta a variável time pulo na parede. Por quê? Porque quando eu estiver pulando, encostado na parede, o que vai acontecer? Ele também vai estar apertando para a direita, ou para a esquerda. Aí, o empurrão que a parede vai dar no personagem vai entrar em conflito com o impulso que foi jogado sobre o personagem. Com o impulso X que foi jogado sobre o personagem. Então, o que eu fiz? Para evitar esse tipo de problema, eu vou criar aqui uma variável chamada time pulo na parede. E quando isso for acontecendo, eu vou jogar aqui, se o time pulo na parede for maior, que 0,3 segundos, é pouquíssimo, são milésimos de segundo. Vamos ver aqui embaixo o que acontece. Cadê? Cadê? Está aqui em cima. Então, ele vai dar um empurrão a mais aqui, olha. Ele vai dar um impulso X maiorzinho. Eu vou colocar aqui, olha. Se o time pulo na parede for maior, que 0,2, a move local X dele vai ser igual a velocidade X vezes impulso X, vezes delta, vezes 3. O time pulo na parede vai ser menos igual a delta, quer dizer que ele vai sempre diminuir com o passar dos milésimos centésimos de segundo. Se o time pulo na parede for maior que 0, ele vai ser automaticamente zerado, vai ser igual a 0. Vai ficar o tempo todo diminuindo. Só vai aumentar quando apertar esse pulo na parede. E foi dessa forma que eu controlei para poder fazer diferentes distâncias de pulos na parede. para poder desconflitar um pouco a coisa. Funcionou bonitinho. Então, o time que está ganhando, eu não vou mexer, não. Então, esse código aqui não era lixo no final das contas. Agora, eu vou fazer um if contrário, que vai fazer com que o personagem volte ao normal quando ele não estiver pulando na parede. Então, se a request esquerda baixo ou a request esquerda acima ou a esquerda baixo e direita abaixo não estiver colidindo, todas as requests dele não estiverem colidindo, as que estão para a direita e para a esquerda, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a velocidade y voltar a ser igual a 900. Aqui foi tudo em 1. Aqui, ou impulso y menor do que 0.3 ou não estiver apertando para a direita e nem apertando para a esquerda. Porque se ele estiver soltando a parede, obviamente que ele tem que cair normalmente. Então, se ele não estiver para a direita nem para a esquerda, ele vai soltar. Isso aqui teria que ser teoricamente end, mas o que eu fiz aqui? Eu coloquei esse não antes dos parênteses que circunferenciavam os nodes requests e isso faz com que o or vire automaticamente end e as requests já viram totalmente automaticamente not requests, né? Is colliding. Então, se elas não estiverem colidindo e cada uma delas não estiver colidindo, né? Ficou bonitinho assim. Funcionou. Deu lindo. Eu vou deixar o script para acessar na descrição. Não se preocupem. Não se preocupem. Beleza. O time pull na parede, já falei, né? Ele vai ser menos igual a delta para ele poder reduzir com o tempo. O time pull na parede aqui também. Se ele for maior que 0.2, vai dar esse impulso aqui, né? Por um milésimo segundo ele vai dar aquela impulsão para o lado. A mais, né? Aqui, vamos lá, né? If pull. Se ele der um pull, se ele não estiver dando pull, o pull na parede vai ser igual a falso e ele vai poder pular de novo na parede. Então, vai ter que soltar aqui o botão de pulo para ele pular novamente. É isso que esse if not pull está fazendo, né? Se ele não estiver pulando, o pull na parede vai ser igual a falso. Agora, sobre o impulso X, né? O impulso X, para ele funcionar bem, ele tem que ir reduzindo com o tempo para dar aquela ideia de atrito, de frenagem que ele está parando, né? Então, aqui eu coloquei que se o impulso X for maior que 0.2, o impulso X vai ser menos igual a delta vezes 2.5. Eu fiz uns testes, parece que esse foi o melhor número possível. Vou colocar aqui um 0.4 para testar para ver se continua bom daqui a pouco, né? Aqui, o impulso X, se ele for menor que 0.2, vai fazer o contrário, né? Ele vai subindo o valor dele até ele se aproximar aqui do 0. Aqui está. Se o impulso X for maior que menos 0.2 e, ao mesmo tempo, ele for menor que 0.2, ele está nesse intervalo, né? Isso aqui vai fazer com que o impulso X fique igual a 0. Por que isso? Se eu não colocar isso, ele vai ficar... ele nunca vai chegar no 0 certinho. Então, ele vai ficar... ele vai ficar jogando para a direita, para a esquerda, bem... quase imperceptível, mas incomoda com o passar do tempo, né? Então, eu coloquei essa função justamente para zerar o impulso X para o personagem ficar parado mesmo, né? Não dá aquela sensação que ele está com a formiga na bunda. Se o impulso X for maior do que 1, o impulso X será igual a 1. Isso aqui é para evitar que ele fique muito maior do que 1, né? Ele vai acabar passando um pouquinho, porque na multiplicação que eu coloquei lá em cima, né? Que ele está vezes 15, se não me engano, ele acaba passando 1. Mas isso aqui vai regulando e voltando a velocidade dele para mais ou menos próxima do 1. Para evitar que ele ganhe velocidade infinitamente, né? Senão, ele fica igual ao flash. Aqui, se o impulso X for maior que menos 1, o impulso X é igual a menos 1. É a mesma coisa para ele não virar o flash para a esquerda. E feito toda essa loucura, né? Vai funcionar tudo bonitinho. Aí, tem uns lugares que a gente pode mexer para poder alterar a velocidade do personagem. Essas coisas assim, né? Vamos ver aqui. Se eu quiser aumentar aqui, eu posso colocar vezes 20, vezes 30, né? Aqui no finalzinho do delta, aqui ele vai aumentando de velocidade. Eu recomendo que seja 15 mesmo, ou uma coisa um pouco menor. Por quê? Porque aqui eu vou dar o play para vocês, né? Aqui já deve estar dando probleminha. Ele, às vezes, agarra na parede. Aí, está vendo? Isso aqui é porque a velocidade dele está muito alta na parede. Ele começa a conflitar um pouquinho. Então, para evitar esse tipo de coisa... É bom. Aí, olha, ele dá um áudio até perfeitinho. É bom diminuir um pouco a velocidade. Né? Então, aqui... Neste caso aqui, infelizmente, o personagem... Ele dá uma colidida, né? Eu vou até diminuir um pouco aqui a velocidade dele. Vou colocar aqui para uns 13, em vez de 14, para ver se ele para de querer entrar na parede, né? Porque, realmente, isso é um defeito muito chato. Só que eu também não quero deixar ele muito lento. Olha, ele ficou muito lento agora. Não está mais dando problema. Está funcionando exatamente como ele tinha que funcionar, mas... Ficou muito... Lerdinho, né? Imagina ele aqui, olha. Está andando. Está correndo. Está suando para sair do lugar. Então, é delicado, né? Tem que achar aqui um ponto cego que fique bom de todas as formas, né? Vou ver aqui por aqui. Se vai e funciona. Agora está uma porcaria. Vamos lá, então... Deixar no 15 mesmo, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Não tem jeito. 15 ficou melhor. E se eu coloco a 14,5? É, eu estou me superando, hein? Vamos ver aqui no 14,5. Aí consegue correr rapidinho. E continua se prendendo. Então, é um trouxa preso na parede. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Quando ele entrar aqui nessa função que eu já tive, agarrado na parede antes dele pular, vejam bem, ó. E eu descobri no técnicas novas aqui. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar também, eu só volto atrás. Eu vou transformar a velocidade maior em zero. Deixa eu ver aqui quanto que vale a velocidade maior. Velocidade maior. Ela vale 200. Eu poderia fazer ela valer 100 nesse momento. Por exemplo. Ou o zero mesmo, né? Zerar ela. Aí depois que ele pular, voltar ela para 200. Vou fazer exatamente isso. Vai dar certo sim. Não tem como dar erro. Eu pensei e faço todo sentido na minha cabeça. Então, aqui eu vou colocar velocidade maior igual a zero. Perfeição. Aqui eu coloco velocidade maior igual a 200 de novo. Velocidade maior igual a 200. Mesma coisa aqui embaixo. Velocidade maior igual a zero. Velocidade maior igual a 200. E lá embaixo, não zera tudo, né? Aqui volta do normal. Velocidade maior será igual a 200 novamente. Acredita que agora vai dar tudo correto. Aí ele até pensou em ficar preso na parede, mas mudou de ideia depois que ele viu que não podia. Agora não consegue mais se prender na parede esse abestado. Agora só deixa eu ver aqui se não zebrou aqui. Não zebrou aqui, ó. Continua correndo bonitinho. Dando uma audiência bonitinha. cabelinho ok, ócleo ok. Brota no bailão para o desespero de todo mundo porque eu não sei nada e consegui. Beleza! Então, esse foi o maravilhoso e magnífico tutorial que vai ensinar você a colocar um alldip no seu jogo e mais que isso aqui vai fornecer o scripta para vocês copiarem em só trocar as imagens do seu personagem de acordo com o que você quiser. Você só vai mexer com a manipulação de sprite no máximo se quiser. Muito bom. Funcionando. Operante. É muito mais fácil fazer o alldip quando ele não tem que subir e descer morro igual ele tem que fazer aqui, no caso. mas como gera o conflito no pulo ou seja na velocidade y por conta disso então eu fui meio que ele travou não pode travar não. Sem vergonha. Safado. Pensou em travar mas não travou no final das contas não. Só pensou em travar acontece né gente porque é assim né engraçado né se eu não aperto ah não trava do mesmo jeito por isso mesmo nem Deusa eu podia zerar até a velocidade x também né pra ficar mais perfeito ainda vamos ver né vamos ver se eu faço isso vou colocar aqui velocidade zel x qual era o valor original dela acho que tá uns 400 não lembro é 200 eu meio que dobrei a aposta né x igual 200 também fazer aqui em cima tudo bonitinho vamos zerar a velocidade x pra ficar mais lindo ainda o nosso script né pra ficar lindo maravilhoso vel y vel x igual a 0 vel y mentira vel x igual a 200 uma coisa aqui embaixo vel x vel x igual a 0 aqui vel y mentira vel x igual a 200 de novo agora vamos ver se eu não caguei o código todo né se eu tiver cagado é só dar um ctrl z marotão mas tudo bem tá chegando na parede não tem que correr para chegar na parede não é como você tenta continuar agarrado na parede né que ainda tá com algum impulso mas preso na parede não fica mais aí eu poderia trocar o sprite dele né pro pro sprite dele agarrando aí ficaria tudo lindo maravilhoso tudo na perfeição mais perfeita possível vai ser o solto né a direita ele volta a cair rápido então que legal maravilhoso funcionante operante muito lindo o all jump funcionando aqui na perfeição no caprecho então valeu até a próxima tchau 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 tchau